Deixe-me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Se você chegar e me engojar, força, velho e peça um favor Respeito insano, sagrado e plurano Se você chegar e me engojar, força, velho e peça um favor Respeito insano, sagrado e plurano E foi nosso amor Respeito insano, sagrado e plurano E foi nosso amor Respeito insano, sagrado e plurano E foi nosso amor Respeito insano, sagrado e plurano E aí, senhor rapaziada, vai de final, senhor da Laura Tamo junto Respeito insano, sagrado e plurano A moça resolveu de história, meu Deus e agora o que está surgindo Falou que não foi nada de um que não doeu Pra tentar ocultar A vontade que tendo de fazer amor A vontade que tendo de fazer amor Despeito insano, sagrado e plurano Agora eu deixo de agora o que passei A dor que não foi nada Dizem que não doer Pra deixar o lugar A vontade que se junte fazer amor Dizem que o interesse Dizem que o interesse de vacinar o Pode logo que a vontade De ver, é pra virar